Fala, galera! Beleza, quem fala é o João Eduardo, setorista do Clube Atlético Mané, e só estou aqui para mais um vídeo, mais um boleto informativo para você ficar aprendendo de tudo o que acontece e mais importante no dia a dia do Furacão, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sequência de 2023 do Atlético, até porque o Atlético vem de eliminação na Copa Libertadores, já tinha sido eliminado um tempo atrás da Copa do Brasil, e o Furacão, né, que investiu muito nessa temporada, assim como nas temporadas anteriores, tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, e o objetivo do Atlético é muito claro, é G4 do Brasileirão. O Furacão quer e trata internamente uma questão que ele precisa estar na Libertadores na próxima temporada. O Atlético, em 2024, já completar 100 anos de fundação, então o clube planeja disputar a Libertadores no seu centenário, planeja ainda mais investimentos para o time no próximo ano, então entende isso como necessário estar na disputa da Copa Libertadores no próximo ano. Com isso, né, por mais que surgiu muitos rumores nos últimos dias, Peter Roque não deve sair do Atlético nessa temporada, deve ficar pelo menos até janeiro, mas o Furacão quer sim a permanência do jogador até mesmo até julho da próxima temporada. Com isso, também, outros jogadores não devem ser negociados, como o caso do Goleiro Bento, que foi sondado por muitos clubes, né, alguns até apresentaram propostas, mas o Atlético não quer negociar nesse momento, né, entende que precisa de muito foco no Campeonato Brasileiro. O Furacão é sétimo colocado, né, inicia essa rodada, né, na sétima colocação, vai jogar amanhã, terça-feira, contra o Cuiabá, que é o oitavo colocado, partida de seis pontos, até porque as duas equipes têm 28 pontos, o Atlético está na frente pelo saldo de gol, o Cuiabá é de Deverson e Antônio Oliveira, né, um velho conhecido do Furacão. Para a partida, o Atlético deve ter força máxima dentro do que tem disponível, né, o Atlético que pode igualar a marca, a segunda melhor marca, né, do primeiro turno, né, chegar a 31 pontos, ficando atrás apenas da campanha do lado de 2013, quando fez 33 pontos, foi o melhor primeiro turno da história do Atlético. O Atlético pode igualar a marca que já fez ano passado, né, quando terminou o Brasileiro na sexta posição, ano passado fez um primeiro turno com 31 pontos, o Furacão pode igualar essa marca nessa temporada, se vencer a equipe do Cuiabá. Então, é uma partida importantíssima para o Atlético, né, para se manter na parte alta da tabela. Para a partida de logo mais, o Furacão deve ter aí a escalação, né, deve ter Bento no gol, que é o lateral direita, Thiago Heleno na zaga, e a questão é quem vai ser o parceiro do Thiago Heleno. Zé Ivaldo, Kaká e Kaique Rocha brigam pela vaga, né, o Kaique Rocha um pouquinho atrás, mas Kaká e Zé Ivaldo, né, brigam por essa posição, e existe até uma chance do Kaká se não era titular na defesa do Atlético. Lateral esquerda deve ser formada pelo Lucas Esquivel. Meio campo, o Atlético ainda não conta com nomes como Alex Santana e Christian, então por isso deve manter Vidal no time titular. Deve ter Eric Fernandinho, Vidal, e aí fica uma questão, você vai jogar Vitor Bueno, você vai jogar Pablo, fechando esse meio campo e iniciando o ataque, que deve ser formado por Canobio e Vitor Rocha, né, Vitor Rocha permanecerá no Furacão até a final da temporada, esse que é o objetivo, Vitor Rocha, que é vice-artilheiro do Brasileirão, tem oito gols marcados e enfrentará o outro vice-artilheiro, que é o Deverson, que também tem oito gols marcados, então atenção redobrada da defesa do Atlético nesse atacante do Cuiabá, né, o Deverson que jogou no Palmeiras e tudo mais, muito conhecido. Esse deve ser o Atlético que o Wesley Carvalho deve mandar a campo, né, na próxima terça-feira. O Wesley Carvalho que na última semana após a eliminação passou por uma revisão, né, foi assunto na cúpula atleticana, mas ao que tudo indica, né, tem o voto de confiança de Alexandre Matos, de outros membros da diretoria, e deve, sim, permanecer no Furacão por mais um tempo. O Atlético analisa o mercado de treinador, mas sabe que o Atlético não é um clube que paga muito quando o assunto é salário de treinador, por isso o Wesley Carvalho tem muita moral também lá dentro, vai, sim, permanecer no pensamento de jogo a jogo, mas nesse momento é, sim, o treinador do Atlético, por mais que carregue a alcunha de interino, mas ele é, sim, o homem que vai comandar o Atlético por mais um tempo aí. Esse, né, são as principais novidades. O Atlético que teve, né, uma baixa muito grande quando o assunto é premiação. O Atlético, por exemplo, na temporada passada teve seu recorde de premiação arrecadando quase 120 milhões, somando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Nesse ano, fechou a Libertadores e a Copa do Brasil com cerca de 36 milhões em caixa, valor bem abaixo do que já recebeu em outras temporadas, e busca aí no Brasileirão, quem sabe, né, uma premiação ainda maior, ficando ali dentro do G6, garantindo pelo menos mais 30, 35 milhões de premiação. Além, claro, uma vaga direta na Libertadores para a próxima fase. O Furacão entende que é muito importante você conseguir uma vaga direta, até porque, pelo seu ranking da Comembol, vai permanecer provavelmente como cabeça de chave, então é muito importante você se classificar de forma direta, não indo para a pré-Libertadores. Então, Atlético e Cuiabá na Liga Arena, às 8 horas da noite, na próxima terça-feira, né, lembrando que você acompanha o TR em tempo ao vivo aqui com o Sporting Osmo. Essas e outras notícias você acompanha lá em esportesmundo.com.br barra atlético, lá tem muita informação do Furacão, lá você não perde nada. Se quiser saber mais, vai nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba portal NM, assim você fica informado de tudo o que acontece de mais importante no dia de Atlético, e não perde de nada quando o assunto é Furacão. É isso, galera, grande abraço, até uma próxima!